Oi gente, os impactados em 60 segundos ou mais, hashtag alerta filmão, mais um hashtag alerta filmão diretamente do Fantasia Festival, mas dessa vez eu vou contar, dá pra assistir esse filme, eu vou contar onde dá pra assistir, então fica até o final, 3 minutos, é um alçambão passando na rua, é um filmaço argentino, é o filme que se o Chiamalan fosse bom, faria esse filme, porque é a história da Ada, que é uma veterinária e tá cuidando de uma vaca num pasto que tá ruim, dando a luz, e aí ela é atingida por um raio, ela, a Ada, a veterinária, e aí a vida dela muda, porque eu sempre achei que era super legal, ia ser atingido por um raio, e você fica com aquela tatuagem linda pelo corpo, né, os caras se formem, fica cheio de problemas físicos, mentais, pira, assim, pira, pira, e a Lucia Poenzo, que é a diretora argentina maravilhosa, fez o XXY, ela criou um novo universo pra Ada, tipo, é a vida após o impacto, e aí ela conhece várias pessoas que foram impactadas por, por raio também, e ela começa a entender o que tá acontecendo com ela, e a eletricidade começa a fazer a diferença na vida dela, ela, eu falei do Chiamalan, sabe aqueles filmes dele que as pessoas meio se sentem super-heróis, aí ele faz um filme meio história em quadrinhos, só que ele vai se perdendo na história, fica uma porcaria, não, esse é quase um filme de super-herói, porque a Ada, é, imagina um The Boys, com super-heróis reais, só que do bem, porque a Ada não mata ninguém, não é história desse tipo de filme, ela se sente uma pessoa especial depois desse impacto que ela teve, depois de levar o raio, então é um dramão que parece uma fantasia, sabe os filmes da Brit Marlin, as séries da Brit Marlin, que é tudo meio onírico, malucão, fantasioso, é esse filme, é maravilhoso a história da Ada depois de ser atingida por um raio, ela fica com tatuagem também, mas é assim, é incrível, filmaço, argentino, novinho, já ganhou um monte de prêmio no Fantasia Fashion, já saiu a premiação, ganhou um monte de prêmio por aí, pelo mundo, é argentino, aqui do lado, e sabe onde tem pra assistir? Na Netflix, olha só, quem diria, nem eu sabia, fiquei sabendo no festival. Tchau, tchau.